De acordo com a PM, dois homens e uma moto chegaram na empresa e anunciaram o assalto. Eles renderam as vítimas que estavam no local. Só que durante o crime, houve disparos de arma de fogo. E dois irmãos, um de 31 anos e outro de 33, foram baleados. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, dá para ver as vítimas deitadas no chão, sendo atendidas pela equipe do SAMU. Ainda segundo a polícia militar, uma das vítimas, de 31 anos, estava saindo da empresa para levar um malote que seria depositado em uma agência bancária da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Foi neste momento que ela foi abordada pelos criminosos. Houve então os disparos de arma de fogo que atingiram esse homem de 31 anos e o irmão dele. Depois, os criminosos roubaram o malote e fugiram sentido a BR-459, onde, segundo a polícia militar, eles abandonaram a motocicleta próximo a uma estrada, no bairro Cachoeirinha. A PM segue em rastreamento em busca destes assaltantes. As vítimas foram levadas para os hospitais de Santa Rita do Sapucaí e também na cidade de Pouso Alegre.